Aqui no Mega Show Aqui no Mega Show Aqui no Mega Show Fala comigo que a balada é segura E o baile vai ferver Fala comigo no piseiro Arrebento mais juntinho de você Mande um alô no meu zap, no direct Tu pode até ligar Chame o rei que a parceira é segura Vou pro baile regaçar Cerveja, poeira, pisada, segura Bambu, gemendo, torando o paredão Falante, borrando, forró tremendo o chão No olho, tiro, fervo, arrastando a multidão Aqui no Mega Show Fala comigo que a balada é segura E o baile vai ferver Fala comigo no piseiro Arrebento mais juntinho de você Mande um alô no meu zap, no direct Não pode até ligar Chame o rei que a parceira é segura Vou pro baile regaçar Cerveja, poeira, pisada, segura Bambu, gemendo, bambu Bambu, gemendo, torando o paredão Rolando, borró tremendo o chão No olho, tiro, fervo, arrastando o poeirão Rolando, borró tremendo o chão E o baile vai ferver E o baile vai ferver